Olá, boa noite. As escolas estaduais devem retomar as atividades presenciais na próxima semana. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite em transmissão ao vivo pela internet. A gente confere os detalhes na reportagem da Fernanda Bastos. O retorno às aulas presenciais será gradual, começando pelo ensino médio, com as escolas mantendo até metade da capacidade das salas e respeitando o distanciamento social. Nas primeiras semanas deve ser realizado um revezamento, que terá como foco os alunos que não estão tendo acesso às modalidades virtuais de ensino. O governador Eduardo Leite explicou nesta tarde que a retomada é possível por conta do controle nas taxas de contaminação do vírus e também pela experiência com as escolas particulares. A avaliação do Estado é que o retorno na rede privada foi positivo e que se os cuidados e protocolos indicados pelo Piratini forem seguidos, também a retomada na rede pública será segura e evitará aumento da evasão de estudantes. O retorno é gradual, por etapa de ensino, iniciando pelo ensino médio, agora, na próxima semana, na rede estadual de ensino. A prioridade é dada aos alunos com dificuldades de aprendizagem ou dificuldade de acesso a equipamentos à internet. Esses são os prioritários na retomada presencial, onde menos o remoto está atendendo. Os alunos com prioridade vão ser chamados pelos professores, e essa é a orientação, justamente, identificando os acessos ou a falta de acessos na plataforma online e as dificuldades mais detectadas pelos professores. Então, eles se encarregarão aí do chamamento também aos alunos. Alunos retornarão com autorização pelos responsáveis, com termos de responsabilidade, sobre a questão dos sintomas que estão ou não tendo em sala de aula. O modelo híbrido continua para todos, com as aulas na plataforma. Formaturas, avaliações e outras atividades de conclusão de ano serão virtuais, não deverão ser presenciais. E todos devem seguir os protocolos de higiene e distanciamento, especialmente em relação ao uso da máscara e a higiene constante das mãos. O secretário da Educação, Faisal Karam, enfatizou que os servidores da educação, que estão no grupo de risco, vão continuar trabalhando de casa. Já os profissionais que retornam devem receber termômetros, máscaras e equipamentos de proteção individual comprados pelo Estado. A gestão estadual também garantiu a contratação de profissionais de apoio para essa retomada. O professor vai medir a temperatura do aluno quando se chegar na sala de aula. Então, são etapas que estão nos nossos protocolos de como acolher esse aluno, de como proceder. Está tudo descrito. O professor, o servidor, vai ter que fazer uma checagem nos protocolos do que a escola tem e do que ela deve oferecer aos alunos e aos professores, como segurança. O calendário começa na próxima segunda-feira com o retorno do ensino médio e técnico. No dia 28 de outubro, se iniciam as aulas presenciais do ensino fundamental. E duas semanas depois, a partir do dia 12 de novembro, é o retorno dos anos iniciais. E agora vamos atualizar os números da pandemia aqui no Estado, com os dados mais recentes divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde. Nesta quarta-feira, o Rio Grande do Sul contabiliza quase 217 mil casos e 5.237 mortes relacionadas ao coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 70 óbitos e 2.147 novos casos. Em acompanhamento, após testarem positivo para a Covid-19, são quase 8 mil pessoas, enquanto outras 203.746 já se recuperaram. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 71,8%. E os estoques de sangue no Hemocentro do Rio Grande do Sul estão abaixo do necessário para atender a demanda de 42 hospitais do Estado. A instituição solicita doação de todos os tipos sanguíneos. A coleta pode ser agendada e segue os protocolos sanitários de prevenção ao coronavírus. O Hemocentro fica na Avenida Bento Gonçalves, junto ao Hospital Sanatório Partenon, em Porto Alegre. As doações podem ser feitas de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde. E para mais informações sobre o pré-agendamento, você pode entrar em contato com os telefones que aparecem na tela. E o número de seguros-desempregos solicitados no Rio Grande do Sul diminuiu 54% em setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado. Já em relação a agosto, houve alta de 5,8%. Ao todo, 13 mil benefícios foram solicitados no mês passado. No acumulado do ano, foram registrados quase 338 mil pedidos de seguro-desemprego no Estado. Um crescimento de 13,5% na comparação com o mesmo período de 2019. Efeitos da pandemia. E esta semana, estamos exibindo aqui no Redação TVE uma série de reportagens especiais para falar sobre as mudanças provocadas pela pandemia. Uma delas foi o trabalho em home office. Para uns, uma obrigação. Para outros, opção. Por causa do coronavírus, muito rapidamente, empresas de todo o país se viram obrigadas a implementar o trabalho remoto. Uma transição que exige adaptações, tanto de espaço quanto psicológicas. Veja na segunda reportagem da série sobre a cidade pós-pandemia. Foi bem no início, ali em fevereiro, que a gente começou a ter álcool gel na sala, né? Daí também começou a discutir sobre que vai ter que trabalhar com máscara, né? No primeiro momento, foi necessário respeitar, tinha que ficar em casa. E aí foi passando. E sempre com aquela ideia de eu acho que isso é provisório, isso é provisório, isso vai passar. A gente percebeu que, como a gente é uma empresa de tecnologia, a gente já... Todo mundo da equipe é acostumado a trabalhar de forma... com as ferramentas online, né? Então a gente pensou, bom, não vai ser complicado a gente passar por remoto. Vamos testar, assine isso para ver. Aí a coisa foi se alongando, né? Tivemos que ficar mais tempo do que o provisório. E eu já torcendo para poder voltar, voltar para o escritório. Variações sobre o mesmo tema. Existe uma aposta de que o home office é um caminho sem volta para muitos profissionais quando a pandemia acabar. Alguns, pelas mais diferentes razões, não conseguiram se adaptar, como a jornalista Sheila Meyer. Outros, como o analista de comunicação Gabriel Escalante, já criaram com facilidade um novo normal para exercer suas funções. Para mim, digamos, foi bem fácil me adaptar, porque aqui no meu quarto, por exemplo, era só para dormir, né? E já televisão e tal, eu tenho uma mesa aqui. Só que era bem simples assim, né? Daí com mais tempo em casa eu comecei a decorar mais meu quarto, separei aqui o ambiente... Tipo, não dá para ver, claro, mas minha mesa é bem escritório com porta-lápis, caderninho e tudo mais. Isso não tinha antes, né? Isso eu fui adaptando. Só que a principal dificuldade que eu achei que eu ia ter seria com a comunicação com a equipe. Bah, que eu vou mandar algo, vão demorar para ler ou para responder e tal. Isso acabou não acontecendo, né? Na verdade, a gente está até trabalhando, dá para dizer, melhor do que no escritório, porque a gente não tem que pensar muito no ânimos, ou no tempo, ou na chuva, aquela coisa, sabe? Então a gente trabalha de forma mais calma, assim. O problema é a dispersão, é a vontade de ir ali na cozinha e aí faz um lanche, o café é mais demorado. É uma disciplina de postura mesmo, não tanto em relação ao horário. E também essa dispersão do estar em casa, o horário de trabalho, extrapolar o que seria o horário comercial. Então, de repente, hoje é uma loucura, a gente está sempre online, então é telefone que toca quando tu vê, quando eu via os primeiros meses, porque eu cumpri os três meses, quatro meses, mas era assim, no início, um pouco mais descontrolado. Quando eu olhava o relógio, era dez horas, eu estava respondendo WhatsApp, mensagem, e-mail. O meu escritório é pequeno, é no máximo para eu e mais uma ou duas pessoas, eventualmente. A sala é relativamente pequena, né? Eu tenho condições de voltar a pé, eu não dependo de transporte público. Então, isso são facilitadores que me fazem querer manter o escritório. passados alguns meses, no começo da pandemia, já dá para ter uma ideia de como funciona o trabalho remoto individualmente, o que antes era uma prática adotada só nas empresas mais descoladas. Se refugiar em casa de crachá e tudo, pode ser desafiador. Se manter produtivo sabendo a hora de parar para segurar também que não só o trabalho ocupe o dia e a noite, é uma questão de qualidade de vida. Não existe um preparo para este retorno à casa, para esse confinamento. Parece que o natural sempre é poder ir adiante, circular e ser dono de sua vida. Foi necessário forçar um lugar para trazer este terceiro para dentro de casa. Este terceiro chamado trabalho, que invadiu nossas casas e nossas rotinas. Muitas vezes, o horário de trabalho fica estendido, pois está tudo à mão, a casa, a família, as refeições. Essa situação de home office faz lembrar também os adolescentes ou as crianças que passam seus dias ligados em jogos virtuais, deixando de lado o convívio familiar ou social ou com os amigos para manter um relacionamento online, que acaba sendo motivo de muitas brigas e discussões dentro de casa. Ou seja, nesse momento que estamos, estamos na contramão. De acordo com o levantamento do DIESE, realizado em julho, a partir de dados do IBGE, no Rio Grande do Sul, 9% das pessoas ocupadas estão em trabalho remoto, o que representa quase 500 mil pessoas. Deste total, 56% são mulheres e 69% têm ensino superior. Ainda conforme o estudo, a maioria dos profissionais em regime não presencial possui renda mensal superior a três salários mínimos. Até o fim do ano passado, segundo estimativa do IBGE, menos de 5% da população economicamente ativa no Brasil praticava este modelo de trabalho. A estrutura, que aqui é muito melhor, é internet, é telefonia, né, também os clientes que eu trabalho, é uma agência editora, é agência de gestão de redes sociais e comunicação. Então, também, questão de contratuar, os clientes já sabem onde é que eu estou, eu recebo muitos materiais, então, por enquanto, ainda a estrutura me serve, é sustentável. Acho que na volta, né, quando acabar, assim, essa grande crise do vírus, eu gostaria, sim, de voltar ao escritório, mas ter a opção de ficar em casa, às vezes, dependendo da demanda e tudo mais, sabe? Mas eu estou realmente ansioso para voltar e falar com as pessoas. E na nossa terceira reportagem da série Cidade Pós-Pandemia, amanhã, você vai saber quais são as tendências dos empreendimentos comerciais e como a dinâmica desses espaços devem mudar. Agora, a gente muda de assunto para falar dos postos de saúde da capital. Sete unidades ficaram fechadas hoje em razão da greve iniciada pelos servidores do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família. De acordo com a Prefeitura, pelo menos 35 mil pessoas ficaram sem atendimento. Na região leste e nordeste, foram afetadas as unidades de saúde de Mato Sampaio, Batista Flores, Jardim Protásio Alves, Venceslau Fontoura, Safira Nova e Vila Brasília. Já na região norte, Eixo Baltazar, apenas a unidade Santo Agostinho. A paralisação deve continuar até sexta-feira. E depois do intervalo, tem a previsão do tempo, também as informações sobre o curso de introdução ao cinema queer. Nós já voltamos. Chegou a hora de saber como fica o tempo amanhã. A previsão indica tempo firme na maior parte do Estado, com exceção de duas regiões onde há possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. Veja no mapa. No norte e na maior parte do noroeste, a instabilidade vai prevalecer amanhã. Já no restante do território gaúcho, sol e poucas nuvens, ou muitas, no caso, dos campos de cima da serra. As temperaturas não sobem muito. Em Porto Alegre, os termômetros vão dos 15 aos 25 graus. Variação entre 10 e 22 em Pelotas. E mínima de 11, com máxima de 24 graus em Vacaria. E ontem nós exibimos aqui no Redação TVE uma reportagem sobre a Mostra Obras Aleatórias de uma Pandemia, exposições imprevistas de Rafael D'Ambrós, com alguns problemas de edição. Por isso, hoje vamos exibir novamente a matéria sobre a exposição, que pode ser vista até o dia 12 de novembro no Espaço 900. Boa parte dos trabalhos foram realizados nesse primeiro semestre de pandemia e isolamento social. Rafael D'Ambrós apresenta uma série de bordados e desenhos, improvisação de formas, linhas e ponto. A figura masculina é destacada voltando-se à reflexão sobre homofobia, preconceito e liberdade de expressão. Eu acabei de ficar totalmente isolado em casa, trabalhando de forma remota e a minha produção artística acabou sendo uma companheira nesse momento, né? Acabei me dedicando muito mais nos períodos por estar mais tempo em casa também. E acabei me dedicando um pouco mais ao bordado. eu tive que aprender algumas coisas novas, foi um momento de treinamento também e de... escozava, assim, de ideias, né? Então, surgiram muitos projetos novos, né? E estão em andamento, assim, experimentações, né? E essas experimentações são as que estão nessa exposição. Com curadoria de Mona Carvalho e em obras aleatórias de uma pandemia e exposições imprevistas, corpos surgem esboçados em novas superfícies. Rafael D'Ambros tem em sua trajetória o destaque de desenho realista com referências à pop art. E agora uma dica para quem se interessa por Cinema Queer. Um curso de introdução ao Cinema Queer pretende fazer uma análise do gênero através de sua história, suas diferentes vertentes estéticas e os artistas que o produzem. Os encontros vão ser realizados pela Casa Digital a partir desta sexta-feira às sete da noite. E quem nos traz mais informações ao vivo é um dos ministrantes desse curso, o roteirista e diretor de cinema Felipe Matzenbacher. Felipe, qual é a proposta desse curso e o que a gente pode considerar cinema queer? O que faz um filme ser considerado queer? Boa noite. Boa noite. Bom, o cinema queer ele é um cinema relacionado à orientação sexual e identidade de gênero diferentes da norma heterocisnormativa. mas ele não busca somente a representatividade. Ele é um cinema de desobediência, na verdade. Ele é um cinema que não busca uma assimilação. Então, inclusive, a gente sempre coloca que existe uma diferença entre cinema LGBT e cinema queer. O cinema LGBT seria esse cinema que tem personagens LGBTs, né? E o cinema queer seria esse cinema que, para além disso, o filme ele vai ter um confronto com essa norma heterocisnormativa. E qual a importância desse tipo de trabalho para quebrar, ajudar a quebrar um pouquinho o preconceito também? Sim. Esse, na verdade, esse é um tema muito especial para mim e para o Márcio e o Reolon que nós vamos administrar o curso, né? Nós somos, além de estudiosos da área, nós somos também roteiristas e diretores, trabalhamos com o cinema queer e é uma maneira muito importante de enxergar novas maneiras de ver o mundo, novas maneiras de ver a arte e a gente foca muito nos artistas que estão por trás desses filmes. são artistas essenciais, assim, para a história do cinema mundial e brasileiro e pessoas que modificaram esteticamente o cinema depois deles, foram muito propositivos e muitas vezes por justamente esse confronto que eu coloquei antes, são grandes artistas que tinham uma visão bem particular de mundo. Tanto você quanto o Márcio que vão ministrar esse curso têm bastante experiência já, inclusive ganharam um prêmio que é considerado um dos mais importantes do cinema queer, o TED Award. Como é que é a produção de maneira geral, além da de vocês que está sendo muito bem reconhecida, a produção em geral do cinema queer aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, Felipe? Bom, na verdade o cinema queer de modo geral no Brasil ele começou a crescer muito a partir do início dos anos 2000 com o aumento da produção de cinema nacional nos últimos anos claro, com o início de uma dificuldade maior de financiamento e isso está começando a se tornar um empecilho a gente não conseguiu sentir isso ainda numericamente, mas provavelmente vamos sentir em alguns anos, mas é um cinema que tem se destacado muito, especialmente no exterior circula em vários festivais importantes e recebe ótimas críticas, tem um grande público para além do Brasil e o Rio Grande do Sul também já tem vários filmes que se encaixam nessa categoria de cinema queer, ela é muito na verdade interessante se discutir essas perspectivas de confronto e da ideia de representação ali, o que seria esse confronto em relação a essa norma, mas, por exemplo, para além do Tinta Bruta que é o nosso último longa-metragem que no Rio Grande do Sul a gente tem o Castanha também, que narra a história do ator João Carlos Castanha e no Brasil nós temos, por exemplo, nos últimos anos o Corpo Elétrico do Marcelo Caetano ou o Bicha Travesti que é um documentário sobre a linha da quebrada da Cláudia Repsila e do Tico Goifman então, isso aí são alguns dos filmes que circularam em vários festivais e propõem um olhar bem particular para o cinema e para a sociedade. Legal. E para quem tem mais interesse em saber, se aprofundar nos estudos sobre o cinema queer como é que faz para participar então do curso de vocês, se inscrever? Bom, vocês podem acessar o site da Casa de Teatro casadeteatropoa.com.br barra casa e fim digital ou só entrar no site da casadeteatropoa.com.br ali você vai encontrar facilmente uma aba que é da Casa Digital que você vai encontrar o link para acessar o nosso curso. Está na tela também. Isso, isso. Vão ser sete encontros começando agora sexta-feira dia 16 e indo até o dia 27 de novembro todas sextas-feiras das 19h às 21h. Muito obrigada Felipe pela sua entrevista então e sucesso com o curso uma boa noite. Boa noite, muito obrigado. E a gente segue falando de cinema porque começa hoje a primeira edição do Poadoc Festival de Documentários de Porto Alegre. Essas e outras notícias do Audiovisual Gaúcho é o que você confere agora. Qual é a nossa mais antiga criação? Fantasmas? A seleção do Poadoc vai exibir de hoje a domingo filmes em curta e longa-metragem produzidos no Rio Grande do Sul nos últimos 20 anos. O acesso pela internet é gratuito. São realizações aclamadas por crítica e público. Também integram à mostra filmes escolares com temas ligados à representatividade e debates online. Toda a programação do Festival de Documentários de Porto Alegre pode ser conferida no site que está na tua tela. Quantos pontos te faltam? 15 para 60? O Curta Ressurreição desenho animado de Otto Guerra figurou entre os vencedores do 19º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. A produção gaúcha que fala de religião, fé e poder foi escolhida como melhor curta-metragem e está disponível no endereço que aparece no teu vídeo. A gente lembra que o Otto Guerra foi escolhido nesse ano como um dos novos integrantes a votar no Oscar da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. E o documentário Nem Eu Sei Tudo dirigido por Fernanda Turqueto está concorrendo nas categorias documentários e documentários Black Voices do independente Portland Film Festival nos Estados Unidos que ocorre até 18 de outubro de forma presencial e online. Lançado esse ano, o média-metragem conta a história do coletivo de hip-hop Nests Panos fundamental para a cultura urbana de Bento Gonçalves. Um motiva o outro, um aprende com o outro, um faz o que o outro faz. A gente vê que não está sozinho, né? O Redação TVA está chegando ao fim e hoje vamos encerrar o nosso programa em ritmo de samba. A música se chama Coração Acuado com o grupo Samba de Casa e foi produzida com o apoio do edital emergencial da Secretaria de Cultura de Porto Alegre. Nós voltamos amanhã. Em seguida, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil e as aulas do Pré-ENEM. O Redação volta às seis e meia da tarde de amanhã. Uma boa noite e até lá! Música 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 Veja o sofrimento de quem ama Veja um coração Música 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 Veja o teu Teu adeus Música Música Música